Vamos passar novamente, então, como de praxe, o nosso resumo semanal das principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar aqui na 2ª Companhia do 14º Batalhão, que compreendem a região de Medianeira e dos municípios vizinhos. Então, nós destacamos nessa semana o cumprimento de seis mandados de prisão, então seis indivíduos e foragidos da Justiça, que as equipes da Polícia Militar e algumas delas também tivemos o apoio das equipes da Polícia Civil, juntamente com as equipes da Polícia Militar, realizando essas prisões e alguns desses indivíduos eram foragidos do sistema prisional, da cadeia da equipe de Medianeira, foram quatro os foragidos e outros dois que, por outras decisões do Poder Judiciário, deveriam já estar cumprindo essa pena em regime fechado e estavam, então, como evadidos do sistema prisional. Também tivemos um menor apreendido por lesão corporal. Tivemos dois indivíduos presos pelo crime de embriaguez, embriaguez, conduzir o veículo sob influência de álcool, algo que a gente sempre vem reforçando. Tivemos, inclusive, nessa semana, um óbito em Itaipulândia. Não podemos afirmar que esse cidadão estava alcoolizado, e não digo isso, mas é o fato que veio de um acidente de trânsito, onde esse indivíduo colidiu num pós-cidade de Itaipulândia de VEA óbito. Então, se você ingerir álcool e conduzir o veículo após, você vai estar aumentando a probabilidade de que você possa sofrer algum acidente, e esse acidente você pode sofrer uma lesão, ou pode vir também falecer ou tirar a vida de alguma outra pessoa. Então, por isso, desse cuidado, lembrar sempre da questão da segurança, da prevenção. Segundo plano, a gente atua na repressão, em realizar prisões, porque a lei assim diz, mas o importante é sempre a questão da prevenção, de garantir as vidas. Na continuidade, também tivemos um indivíduo preso por receptação, o indivíduo estava com um veículo que havia sido furtado na cidade de Cascavel, e foi encontrado pelas equipes de Serranópolis, em uma residência, lá nessa cidade. Então, o indivíduo que estava com um veículo que havia sido furtado em Cascavel, foi preso também pelas equipes da Polícia Militar. Tivemos situações de direção perigosa, aí o indivíduo foi detido, menor de idade, detido por estar praticando direção perigosa com uma motocicleta. Um outro indivíduo conduzido pelo crime de desacato. Também tivemos uma outra prisão por crime de desobediência à ordem judicial. Esse indivíduo também estava se aproximando-se de um limite que não deveria. Essa situação de medidas de afastamento. Então, o cidadão que descumpra essa medida está ocorrendo crime de desobediência. A Polícia Militar foi acionada, o indivíduo foi preso. Outra situação de contrabando. Na verdade, tivemos duas situações de maior relevância de contrabando. Numa delas foram dois indivíduos presos. Foram 25 caixas de cigarro apreendidas, juntamente com um carregador de pistola na cidade de Medianeira. Uma outra situação também de relevância do crime de contrabando. Sem presos, mas um caminhão que foi apreendido pelas equipes da Rotam. As duas situações foram pelas equipes da Rotam. Uma delas com 139 caixas de cigarro. Num caminhão, num porto na cidade de Itaipulândia. Que as equipes apreenderam. E a outra, já na cidade de Medianeira. Com 25 caixas e 2 presos. Também destacamos outra apreensão relevante. Em Itaipulândia, pelas equipes da Rádio Patrulha. 18,3 kg de maconha. Que foram apreendidos. Que estavam sendo também desembarcados num porto clandestino. E após denúncias, as equipes conseguiram constatar esse início. No total, foram 12 maiores presos. E 3 menores detidos pelas equipes da Polícia Militar nessa semana.